Estudo publicado na revista Educação Especial aponta que a escolarização de pessoas com deficiência no Brasil foi fortemente impactada durante a pandemia de Covid-19, principalmente por causa do ensino remoto. A proposta da Educação Especial durante o período do ensino remoto é muito semelhante ou quase igual a proposta que foi apresentada pelo governo para as pessoas que não têm a condição de deficiência. A forma à distância segue os mesmos encaminhamentos do ensino presencial. O que os dados têm nos apontado é que o ensino remoto vai escancarar ainda mais a exclusão das pessoas com deficiência desse processo de escolarização. Por quê? A gente tem uma questão muito central que as pesquisas têm mostrado, que é a barreira na formação dos professores para atuar com essa população. Se o professor não está preparado para trabalhar com a criança com deficiência dentro de sala de aula no ensino presencial, quem dirá no modo remoto? Então o professor não teve formação, capacitação para trabalhar com esse aluno no modo remoto. O aluno, por sua vez, não teve as tecnologias que são importantes para participar desse processo e a família, por sua vez, também não estava preparada para lidar com as questões de escolarização tão próximas do aluno e também lidar com as tecnologias que se conseguiu adquirir, não sabia como lidar. Pessoas com deficiência no Brasil e no mundo ainda são discriminadas? As pessoas com deficiência, historicamente, elas são discriminadas. E entre as várias ações que existem para reduzir essa discriminação, encontra-se a investigação científica das nomenclaturas que foram e que são utilizadas para caracterizar essas pessoas. Nomenclaturas como indecisas, excepcionais, doentes mentais, incapazes, retardados. Então as nomenclaturas, elas dizem muito no campo da ciência e das pesquisas as formas de ver, conceber e de tratar as pessoas com deficiência em várias partes do mundo, não diz respeito só ao Brasil. Essa discriminação que acaba impactando em todas as dimensões de vida das pessoas com deficiência também precisa ser superada. Por que hoje se usa o termo pessoa com deficiência? Um termo que o próprio coletivo das pessoas com deficiência elegeu para ser chamado, no sentido de que antes da deficiência a gente tem o termo pessoa. Então ela é considerada uma pessoa com direitos igual a todos os cidadãos. O que o governo brasileiro tem feito para melhorar a escolarização das pessoas com deficiência? As ações do atual governo têm sido ainda muito pequenas para que elas efetivamente cheguem e impactem na escolarização da pessoa com deficiência. Eu acho que legislações anteriores, como a Constituição Federal, da nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Brasileira de Inclusão e a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que são anteriores à atual gestão, elas garantem sim a questão da escolarização da pessoa com deficiência dentro da sala comum. Isso é um avanço, embora a gente saiba que temos muitos desafios pela frente, mas a atual gestão, eu acho que a atenção tem sido muito pouca para essa população e isso tem impactado fortemente nos resultados da escolarização dela e eu acho que em breve as pesquisas vão estar já apontando esses resultados. Legenda Adriana Zanotto